repense as suas escolhas. Querido irmão e irmã, vamos direto ao ponto. Nessa semana, Nosso Senhor vem nos trazendo as parábolas, a meditação acerca de banquetes, de festa. Você viu nos vídeos passados, sábado e na segunda-feira, nós meditando sobre isso. E hoje, Nosso Senhor vem nos trazer numa nova perspectiva. Quantas desculpas que nós vamos dando ao longo do caminho para dar a resposta a Deus, para dizer sim a Deus. Olha, quando se dá desculpa para alguma coisa, é exatamente porque não se tem uma razão. Desculpa ficou para quem não tem razão. Quem dar desculpas para não corresponder ao chamado de Deus, quem dar desculpas para não ser responsável na vida, quem dar desculpas para não fazer o que se deve fazer, é porque não se tem razão. Não se tem razão nos dois sentidos. A razão no sentido de dizer que está certo mesmo, e não tem razão porque não pensa. não sabe pensar. As cabeças de hoje em dia, a maioria de nós não sabemos pensar. Nós precisamos aprender a pensar na possibilidade de pensar de novo. Pensar, pensar mais de uma vez a respeito daquilo que nós vamos escolher, dizer sim ou dizer não. E assumir a responsabilidade quando se diz não ao Deus Todo-Poderoso, aquele diante do qual, diante de quem nós devemos dobrar os nossos joelhos, como a primeira leitura hoje São Paulo vai nos ensinar. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, seja no céu, seja na terra ou no inferno. E toda a língua, todas as línguas proclamem que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Por que falo isso para você? Porque nosso Senhor vai chamando, Ele vai convidando. Quantos chamados e convites, desejos, talvez até mesmo sutis, pequenos, você já deve ter passado na sua vida. Talvez você esteja hoje vendo a Palavra de Deus, meditando a Palavra de Deus a primeira vez na sua vida. E nosso Senhor te chama hoje a confissão. Nosso Senhor te convida ao maior banquete que existe, que é o banquete da Santíssima Eucaristia. Estar com o Senhor na Santa Ceia, estar com o Senhor na Santa Mesa, comungando não, recebendo, se alimentando não de qualquer alimento, mas se alimentando, comungando do próprio corpo e sangue do Senhor. Esse é o primeiro convite que o Senhor faz hoje. Para você que há tanto tempo não vai a esse banquete, e para você que vai, talvez já se tornou costume, já se tornou rotina. Olha, eu posso dizer uma coisa para você. Não tinha nem pensado nisso quando preparei esse vídeo aqui para você, mas agora eu me recordo disso. Nós, irmãs e irmãos, comungamos todos os dias, participamos da missa diária, e em conversas, em meditações de crescimento, em meditações fraternas, nós falamos isso, gostamos de pensar que nós estamos indo casar com Jesus de novo, a cada fila da comunhão, naquele cortejo, no corredor central, no lugar onde nós celebramos a Santa Missa, estamos indo casar de novo. Pensamos que o nosso hábito é o vestido de noiva, de todos os dias que nós vestimos. E Deus chama a humanidade, Deus chama cada pessoa a estar nesse casamento sagrado com Ele. Casar com o Senhor, se tornar um só, uma carne só com o Senhor, deixar o teu corpo ser tomado pela força do corpo de Cristo, deixar a tua humanidade ser absorvida pela divindade do Senhor, a tua alma também ser tomada pela alma dEle. Quantos, quantos e quantos impulsos interiores que nós temos para sermos melhores, para estarmos nesse banquete, para mudarmos de vida, para recebermos alimento mais sólido, para recebermos pensamentos mais corretos, para recebermos, queridos irmãos e irmãs de nosso Senhor, inspirações mais divinas, para seguirmos mais o Espírito Santo do que as opiniões do mundo, para seguirmos mais aquilo que Deus, o amor que Deus nos chama, do que as nossas paixões desordenadas. E nós simplesmente damos desculpas infundadas, desculpas sem pé nem cabeça, desculpas porque não temos razão, porque não pensamos e porque não escolhemos o certo. Nós não sabemos escolher certo ainda na nossa vida. Querido irmão e irmã, trocar a Deus pelo mundo é como trocar ouro por poeira, numa comparação bem abaixo, porque Deus não se compara. Trocar a Deus por qualquer coisa nessa face dessa terra é simplesmente falta de inteligência nossa. Não é somente falta de espiritualidade, é falta de amor. Depois da falta de amor, é falta de inteligência, não escolher a Deus. É simplesmente a fraqueza achando que vai ser um pouco mais forte. Nós dizermos não a Deus, nas insistentes chamadas dEle, Deus convida, Deus chama, e o Evangelho diz, Ele manda alguém chamar, e esses chamados vêm, não por visões místicas, mas muitas vezes por sinais. É uma pessoa que te chama, que te convida, é uma pessoa que te alerta, é um vídeo que você recebe, é uma palavra, e venhamos e convenhamos. Nós sabemos quando Deus fala conosco, tá? Nós sabemos quando Deus nos exorta, nós sabemos quando Deus está dizendo, meu filho, não vá por aqui, você está vendo que vai dar errado. A moral nos mostra isso. A gente vai ver hoje no Evangelho, olhar aqui uma pessoa, o Senhor manda chamar, está tudo pronto, vinde. Olha só, nós vamos daqui a pouco proclamar o Evangelho, mas a pessoa mandada pelo dono da festa, mandou o seu empregado dizer aos convidados, vinde, pois tudo está pronto, tudo está pronto. Deus é tão Pai, tão misericordioso, que Ele simplesmente prepara tudo pra nós. Tudo. O único trabalho que nós temos que fazer, é andar, é caminhar, porque também seria demais. É demais você não se levantar do seu lugar, é demais eu não me levantar também do meu, do lugar talvez cômodo que eu esteja, não observar aquilo que eu preciso mudar na minha vida, você não observar o que você precisa mudar na sua e não sair do lugar. Deus dá tudo pra nós, Deus dá todas as condições pra mudarmos. Ele manda uma meditação já preparada, Ele manda uma pessoa que já aponta onde nós rezamos, onde nós erramos, numa confissão, numa direção espiritual, diz onde nós estamos errando e nós ainda insistimos em debater com Deus, em rebater as correções dEle. Nós ainda insistimos em dar desculpas. E digo pra você mais uma vez, só dá desculpa quem não tem razão. E só dá desculpa quem não é honesto consigo mesmo e com os outros. Ser pelo menos humilde diante de Deus, sabe? Olha as desculpas que essas pessoas dão ao empregado do dono da festa, do dono do banquete. Comprou cinco juntas de boi, comprou o campo, precisa ir ver e casou, não pode também ir lá. Gente, o campo não ia sair do lugar, é uma parábola que o senhor conta, né? Mas nós vamos pensar, o campo não ia sair do lugar, por que ele não podia ir voltar depois pra ver o campo? As juntas de boi, se ele guardou direito no lugar, também os bois não vão sair correndo. Por que que não poderia ver o senhor? Casou! Se a esposa tá tão segura assim, o casamento acabou de casar, não dá pra ir ver o dono da festa e voltar. Gente, rezar, ir pra missa, ir pra adoração, cumprir ao menos o que é preceito, o que lhe faz católico. É simplesmente bater no peito e dizer como São Paulo, sou servinútil, não fiz nada mais que a minha obrigação. Né? Mas, fazer não porque é preceito, fazer não porque é somente regra, isso também, porque me faz católico. Mas, o amor que me leva ao senhor e diz assim, eu venho, senhor. Deixei o campo que é tão valioso pra mim, o meu campo de trabalho, o campo da minha família, pra te ver, ao menos um domingo, na Santa Mesa. Né? Casei, traz a esposa, traz o esposo, vamos celebrar na maior festa do mundo, Santíssima Eucaristia. Trocar boi, cinco juntas de boi. Quantas pessoas que não se aprofundam na fé, que não buscam rezar mais, porque tem, tem, sabe, coisas materiais pra cuidar, é, pra, eu não digo nem cuidar, porque cuidar tem que se cuidar mesmo, pra não se perder aquilo que Deus também te deu de bens. Mas, pra se apegar, se grudar, se tornar um só com um carro, se tornar um só com uma casa, se tornar um só com uma fazenda, se tornar um só com um sítio, se tornar um só com uma festa, com uma farra, porque não se pode dizer sim a Deus. Então, hoje, nosso senhor vem nos exortar. Sabe por quê? você vai descobrir já, na proclamação dessa palavra, no final da proclamação. Deus nos dá um tempo, e nós precisamos aproveitar esse tempo bem, para dizê-lo, para dizer a ele, sim, senhor. Eu irei, porque eu quero ser feliz. Se é feliz, os convidados para ser do senhor, eu quero ser feliz. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, um homem que estava à mesa, disse a Jesus, feliz, aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu, um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados, vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. O outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse, acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então, o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado, sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse, senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado, sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação, glória a vós, senhor. Queridos irmãos e irmãs, com tudo isso, nosso senhor só nos quer felizes, nos quer enchendo a casa dele, enchendo a casa da igreja, enchendo a casa do coração, enchendo a casa que é o coração dele. Proclama isso hoje na tua vida, eu quero ser feliz atendendo o chamado do senhor. Eu quero ser feliz dizendo sim ao senhor. Comenta isso aqui nos vídeos, manda essa mensagem para tantas outras pessoas convidando-as ao banquete sagrado do senhor, a se fazerem felizes, deixarem que Deus as faça felizes, dando-lhes vida nova. Vamos rezar, confiar essa palavra à nossa senhora, pedir que ela venha com sua intercessão, transformar, solidificar essa palavra em vida. Pelo poder que lhe concedeu Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Pela sabedoria que lhe concedeu Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Pelo amor que lhe concedeu Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Deus abençoe muito você, curte esse vídeo, compartilha, comenta, a evangelização agora está nas tuas mãos, porque a minha parte eu já fiz, foi transmitir a palavra do senhor em nome de todo o exército de São Miguel, agora faz a tua. Querido guerreiro e guerreiro, valente, vai, sem desculpas, direto ao ponto, compartilha, evangeliza. Deus abençoe você, um forte abraço.